Ok, vamos falar de subredes e superredes. Meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Bom, esse é um método inovador de estudos de subredes e superredes. Quem desenvolveu esse método foi o Mark, da Cisco, e existe essa mesma apresentação em inglês, nesse endereço aqui abaixo. Vocês vão ver que é um método bastante interessante, que vai facilitar bastante os cálculos de vocês. Então, primeira parte, subredes. Qual é a grande questão das subredes? Ou seja, quando aparecem problemas, seja em uma prova de CCNA, ou seja no dia a dia, quando aparece um problema de subredes, na verdade, o que você quer, o que você deseja obter? Geralmente, é colocado para você uma proposta da seguinte, olha, eu quero tantas subredes. Você tem uma rede, e você tem que dividir essa rede em tantas subredes. Então, número um pode ser isso. Número dois, em cada subrede dessas, quantos hosts você vai ter? Está certo? Então, são duas coisas, na verdade, que é o número de subredes e o número de hosts por subredes. Então, são as duas questões básicas. Normalmente, que tem no CCNA, CCNA 1, que você aprende, como é que você divide essas subredes, e CCNA 2, você aplica isso. Como é que a Academia Física coloca esse problema, a resolução desse problema? Você converte a máscara para binário, faz uma operação com essa máscara, e aí você obtém o que você quer. O método a ser apresentado aqui é um método que vai evitar de você ficar convertendo de binário para decimal, de decimal para binário, não que isso seja errado, isso é bem didático, isso é até interessante conhecer antes de apresentar esse novo método, mas você perde velocidade. Então, às vezes, mesmo na prática ou numa prova, você precisa de velocidade. E esse método que eu vou apresentar para vocês agora, vai te dar mais velocidade. Então, vão ser apresentados dois métodos, na verdade. Primeiro, usando cálculos numéricos, e segundo, usando uma representação gráfica. E esses cálculos numéricos, vocês vão ver que são bem interessantes. Primeiramente, olha só, vamos apresentar alguns conceitos fundamentais que a gente vai apresentar para esse método numérico. Primeiro, tamanho da rede. O que é o tamanho da rede que a Inglês Network faz? É o número de endereços IP que tem uma subrede. Incluindo aí, o endereço da subrede e o endereço de broadcast. Está certo? Então, o total de endereços IP de uma subrede é o tamanho da rede. E apresentando o número mágico, o número mágico é do mesmo tamanho que a subrede, se o prefixo for barra 24. Está certo? Então, a gente vai trabalhar o tempo todo com esse número mágico. Só para vocês entenderem. O que é esse número mágico? Se o prefixo de subrede for barra 24, o número mágico é exatamente o tamanho da rede. Está certo? Para vocês terem uma ideia, o que é esse número mágico? O número mágico está sempre entre 1 e 256. Se os cálculos levarem a um número maior ou menor que 256, você tem que fazer uma operação com 256. Está certo? Se for maior que 256, você divide por 256. E se for menor do que 1, você multiplica por 256. Quando é que vai acontecer dos cálculos levarem esse número? Quando o prefixo não for barra 24. Está certo? Então, você vai ter, no momento de calcular o número mágico, você vai chegar a um número. Se ele estiver entre 1 e 256, ótimo. Esse vai ser o número mágico. Senão, você vai ter que fazer uma multiplicação ou uma divisão. Se você, por acaso, tiver que dividir por 256, você vai ter que andar um octeto para a esquerda. E se você multiplicar por 256, vai andar um octeto para a direita. Ok? Pode ser que você não entenda muito bem o que é isso agora, mas é que com os exemplos você vai entender muito bem o que significa isso. Mas é importante que esses conceitos fundamentais estejam bem claros. Ok? Tudo é múltiplo do número mágico. Por isso que ele está sendo apresentado com esse nome. E não adianta buscar no Google o que é número mágico. Vocês vão achar um monte de outras coisas. Porque isso é um método pioneiro do mágico. Está legal? Muito bem. Caso 0. Primeiro caso, caso 0. Então, o número mágico de uma rede dada. Eu dou uma rede para vocês. Como é que você calcula o número mágico? É muito simples. Você pega o primeiro número na máscara de subrede, que seja diferente de 255. Faz 256 menos esse número. Acabou. Só isso. Quer ser o número mágico. Não podia ser mais fácil, né? 256 menos o número que é diferente de 255. Repara. Não fui para o binário, não converti para o binário, nem nada. É só essa subtração mesmo. É só isso. Está certo? Aqui tem uma tabelinha que é útil nos nossos cálculos. Vai ser útil nos nossos cálculos, se você não tem isso de cabeça, tá? Que é... E aqui tem a primeira parte, aqui em preto, são os prefixos de subrede, tá certo? Aqui ao lado, a máscara correspondente. Se o prefixo for 24, o número na máscara será 0 no quarto octeto. Se for 16, será 0 no terceiro octeto. E assim por diante. Tá certo? E aqui já calculado o número mágico. Ou seja, 256 menos esse número. Tá certo? É só uma tabelinha para a gente facilitar os cálculos. Tá legal? Muito bem. Vamos calcular o número mágico? Ok. Barra 24. Barra 24 é 0 no quarto octeto. Tá legal? Para essa máscara, qual o número mágico? Bom, o primeiro número diferente de 255 é esse 0 no quarto octeto. Então, o número mágico é 256 menos 0. Que é 256. 256 é o número mágico. No quarto octeto. Ok? E esse aqui? Qual o primeiro número diferente de 255? É o 0 no terceiro octeto. De novo, a mesma conta. 256 menos 0, 256. Esse é o número mágico. Barra 20. Barra 20 é 255, 255, 240, 0. 240 é o primeiro número diferente de 255. Então, vai ser ele que eu vou subtrair de 256. Que vai dar 16 no terceiro octeto. Tá certo? Então, não só calcular o número, mas saber em que octeto ele vai se aplicar. Daqui a pouco a gente vai ver a aplicação. Tá legal? Ok. Muito bem. Caso número 1. Tá certo? Você não quer saber o número mágico de uma rede. Você quer dividir essa rede em subredes. Tá certo? Então, para cada subrede também vai ter um número mágico. Como é que esse número mágico é calculado? Simples. Primeiro. Qual o primeiro número diferente de 255? Exatamente. 256 é menos esse número. Tá? É o que a gente fez no caso 0. Aí a gente pega o número de redes que a gente quer. Só que esse número de redes tem que ser 2 elevado a n. Ou seja, 2, 4, 8, 16, etc. Então, eu vou ter que arredondar para cima esse número de subredes até ele atingir esse pré-requisito. Tá certo? Por exemplo, se der 10, eu vou ter que aumentar para 16. Se eu quero dividir em 50 subredes, na hora do cálculo eu vou ter que aumentar para 64. Tá certo? Então, eu calculei 256 menos esse número, exatamente como no caso 0. Eu achei o número mágico da rede. Agora, o número mágico de cada uma das subredes vai ser simplesmente esse número dividido pelo número de subredes desejado. Tá certo? E pronto. Esse é o número mágico de cada subrede. Então, acrescentei mais uma operação aí, que é dividir pelo número de subredes desejado. Vamos ver um exemplo? Ok. Digamos que eu queira 5 subredes. Dividir cada uma dessas redes em 5 subredes. Não posso. Eu tenho que dividir por 8 subredes. Porque o primeiro 2 elevado a n, próximo de 5. Tá legal? Beleza. Então, eu vou, pego aqui. Primeiro número de diferentes, de 255 é o 0. 256 menos 0, 256. Quero dividir em 8 subredes. Então, 256 por 8, 32. Esse é o número mágico. Ok? Barra 16, 256 menos 0, 256 no terceiro octeto. Dividindo por 8, eu tenho 32. Número mágico dessa subrede, cada subrede. E o barra 20, deu 16. 16 dividido por 8, 2. Esse é o número mágico de cada subrede. Ok? Cálculo do número mágico, tranquilo. Ok. Vamos lá. Mais exemplos. Eu tenho aqui o número 12. 12 subredes. Eu vou arredondar ele a 16. Tá legal? Tentem fazer aí, 20 segundos. Vocês tentarem achar o número mágico de cada uma dessas. Cada uma dessas redes divididas em 16 subredes. Vai, 20 segundos. Ok, acabou. Muito bem. Vamos ver a solução? Ok. Primeiro número diferente de 255. É 128. 256 menos 128. 128. 128 por 16, 8. No quarto octeto. Ok? Barra 20. Barra 20 é 240 no terceiro octeto. 240. 256 menos 140 é 16. 16 por 16, o número mágico é 1. Cada subrede vai ter o número mágico 1. Barra 21. Barra 21 é 248. 248. Por isso aquela tabelinha é legal. Tabelinha vai te dar direto isso aí. Depois de vocês fazerem vários exercícios, vocês já vão estar sabendo converter de cabeça. Como se fosse uma tabuada. Barra 21 para 248. Vamos lá. 256 menos 248 dá 8. 8 dividido por 16, olha só, deu 1 meio. Aquela regrinha, quando dá menos do que 1, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 256, vai dar o 128. Acontece que eu estava em que octeto? Eu não estava no terceiro octeto? Está certo? Eu vou ter que mover para onde? Para o quarto octeto, porque eu multipliquei por 256. Está certo? Então o número mágico vai ser 128 no quarto octeto. Ok? Vamos lá. Muito bem. Agora sim. Agora a gente vai aplicar o número mágico. Está certo? A mesma maneira que a gente calculou o número mágico, a gente vai aplicar. Para quê? Eu dei o endereço da rede, eu dei o número de subredes que eu quero. O que eu preciso para configurar os roteadores, as máquinas, etc. O que eu preciso? Eu preciso saber qual é o endereço de rede de cada subrede. Com a máscara de subrede de cada subrede e qual é a faixa de endereço de hostes que eu tenho, o número de hostes disponíveis que eu tenho nessa subrede. Está certo? Ok? Muito bem. Como é que eu obtenho o endereço de rede de cada subrede? É simples. Eu vou adicionar o número mágico à rede inicial. Vou adicionando. Está certo? Então, eu tenho uma rede original. Eu dividi os subredes. E descobriu o número mágico, eu vou somando o número mágico à rede inicial para obter as subredes. Está certo? Por exemplo, eu tenho a rede 192682520. Máscara 2552552520. Ou seja, barra 22. Eu quero dividir primeiro em duas subredes. Depois eu quero quatro subredes. Depois eu quero oito subredes. Está certo? Quais vão ser os endereços dessas subredes? Ok. Vamos lá. No primeiro caso, de duas subredes, a gente aprendeu que tem que fazer o quê? 256 menos 252. Esse 252 sendo da máscara de subredes. Está legal, gente? 256 menos 252. Dividido por dois. Por quê? Por dois. Porque são duas subredes que eu quero. Em qual octeto? No terceiro octeto. Então, eu tenho o número mágico 2. Minha rede inicial qual é? 192682520. Aí eu vou ter que somar dois no terceiro octeto. Então, a segunda rede vai ser 192682540. Acabou o problema. Não precisei ir nos bits. Não precisei fazer nenhuma operação com os bits. Tudo decimal. Vamos lá. Quatro subredes agora. Vou pegar esse 252 da máscara. Pego 256 menos 252. Divido por quanto? Por quatro, que é o número de subredes que eu quero. Vai dar um. Então, um em qual octeto? Um no terceiro octeto. Então, eu vou somando de um em um no terceiro octeto. Mantenho a primeira rede, que é a rede original. Eu vou somando de um. Tenho ali as quatro subredes aí. Tá? Muito simples, né? E por oito? Oito a gente já viu que o número mágico vai dar 128. No quarto octeto. Tá certo? Então, eu vou pegar o endereço original. E vou somando 128 em 128. Tá certo? E eu tenho as oito subredes aqui. Tá certo? Então, ou seja. Tudo muito simples. Obtive a tabela de subredes. Então, vamos ver uma explicação mais detalhada. Vamos ver agora as máscaras. Cada um, cada um desses endereços subredes vai ter uma máscara. Tá certo? Não vai ser mais a máscara. Não vai ser mais a máscara no endereço original. O endereço original tinha essa máscara. Agora, essas subredes vão ter outras máscara. Como é que eu obtenho essa máscara? É nada mais simples que pegar, fazer a subtração de 256 menos o número mágico. Só isso. Tá certo? Então, vamos no exemplo anterior. 9268252.0 barra 22. Tá certo? O barra 22. Para duas subredes, o número mágico não deu dois no terceiro octeto? Então, eu pego. 256 menos 2, 254. Essa vai ser a nova máscara de subredes de cada uma das subredes. Para quatro subredes, o número mágico deu um no terceiro octeto. 256 menos 1, 255. Olha lá. Deu barra 24. Então, aquelas redes anteriores, Essas aqui, vai ser tudo barra 24. Tá? Cada uma dessas subredes vai ser barra 24. Tá? Das oito subredes, eu tenho aqui, ó. O número mágico deu 128 no quarto octeto. Então, a máscara é simplesmente 255, 255, 255, 255, 128 no quarto octeto. Que é barra 25. Ou seja, aqui deu barra 23, barra 24 e barra 25. Esse exemplo é bem simples, mas você vê que a gente não precisou ir nos detalhes dos bits para determinar tanto os endereços de rede quanto as máscaras de cada uma das subredes. Tá certo? Simples, né? Eu posso também fazer uma engenharia reversa. Eu tenho uma máscara de subredes dada, 255, 255, 255, 224. E quero saber quais vão ser os endereços de rede para essa máscara de subredes. Então, eu faço 255, 255, 254, eu obtenho o número mágico. Repare que antes, eu tinha o número mágico, obtia a subrede. Agora, eu tenho a subrede, obtive o número mágico. Então, é 32 no quarto octeto. Isso significa que as subredes vão ter que ser 0.0, 0.32, 0.64, etc. Até 0.224. Tá certo? Aqui, ó. Se a máscara, por exemplo, for 255, 255, 128.0. Todos os endereços devem ser múltiplos de? 256 menos 128, que vai dar 128. No terceiro octeto, o que vai dar? 0.0, 0.128, 0.0. Tá certo? Essas são as duas subredes. Então, se eu por acaso tiver a máscara e quiser saber quais são os endereços dentro daquela máscara, desses subredes dentro daquela máscara, é só eu ir somando o número mágico. Tá legal? Muito bem. Exemplo. Esse exemplo também eu vou te dar 20 segundos para resolver. 92.68.16.0, barra 20. Quero que seja dividido em 4 subredes. Não é? 20 segundos. Ok, acabou o tempo. Vamos ver a solução. Vamos ver a solução. Primeiro, o barra 20, se quiser, copie aquela tabela, então constrói aquela tabela, tá? Barra 20 é 255, 255, 240.0. O primeiro número diferente, 255, 240 no terceiro octeto, 255 menos 240, número mágico, 16. O número mágico das subredes vai ser o quê? 16 vezes por 4, 4 já é 2 elevado a m, não preciso fazer nenhuma operação. O número mágico de cada subrede é 4 no terceiro octeto. O que é que eu vou fazer? Vou pegar e somar de 4 em 4, partindo do primeiro. 16 é o primeiro. 16 mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28. Então, aí, minhas 4 subredes. E a máscara? A máscara, eu pego a máscara original, desculpa, eu pego 256, subtraio do número mágico, 4, que dá 252. Logo, 255, 255, 252, no terceiro octeto, ponto zero. Acabou o problema. Sem escovar bits. Ok? Muito bem, agora vamos ao segundo caso. O número de hosts por subrede é dado. Não mais o número de subredes que eu quero. E sim, eu tenho uma demanda pelo número de hosts que eu quero em cada subrede. Legal? Primeiro. Regra básica. Não esqueça, isso sempre está em prova. Quando você tem uma faixa de endereços, você tem que levar em conta o endereço de rede ou o endereço de broadcast. Por exemplo, se ele quer 50 hosts, a primeira coisa que você faz é somar os dois. Para incluir, aí, o endereço de rede e o endereço de broadcast. Está certo? Muito bem. Então adicionou dois? Ok. Arredonda para cima, cada dois elevado a N. No meu exemplo de 50. 50 virou 52, que vai virar 64. Está certo? Esse é o tamanho da rede. Não é joia? Depois que você fez essas duas operações, você tem o tamanho da rede. Tendo o tamanho da rede, acabou o problema. É só você seguir como explicado anteriormente. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, o 92086, 0, barra 20, eu quero que seja dividido em subredes. Cada subrede tem que ter 700 hosts. O que eu faço primeiro? 700 vai virar 702. O 702 vai ter que arredondar para quanto? 1024. Essa vai ser o tamanho da rede. Só que o número 24 não pode ser o número mágico. Porque o número mágico é sempre de 1 até 256. Tem que fazer o quê? Dividir por 256. Ao dividir por 256, eu saio do quarto octeto e vou para o terceiro octeto. Certo? Então esse número 4, que é o número mágico, vai ter que ser aplicado ao quê? Ao terceiro octeto, não mais ao quarto octeto. Está legal? Ótimo. As subredes vão ser. Repita o original. 9268, 16, 0 e vou de 4 em 4. 20, 24, 28. Máscara. 256-4, que é 252. Em qual octeto? Terceiro octeto. 255-255, 252.0 ou barra 22. Certo? Ok. Muito bem. 20 segundos para resolver os problemas, os dois problemas. Rede. 12345-64255, barra 22. Quero saber se ele é um endereço de rede, de broadcast ou de host. Se for Broadcast ou host, qual o endereço da rede? O mesmo para 100, 987-64-18. Vamos lá, 20 segundos. Ok, acabou o tempo. Pois é, não ensinei a fazer isso. Mas tem uma dica aí embaixo. Olha só como é que deve ser feito. Olha o prefixo, barra 22, barra 18. Descobrir a máscara. Aquela tabela. Ou então, se você já sabe de cabeça, depois de descobrir a máscara, eu pego o número mágico. Está certo? Eu tenho que ver se o endereço é múltiplo inteiro deste número mágico. Se for múltiplo inteiro, eu tenho um endereço de rede. Se não for, é host. Está certo? Se for exatamente um múltiplo menos um, é Broadcast. Está certo? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Aí tem a resposta, tá? É o endereço de host. Vamos ver como é que a gente chegou nesse resultado, tá legal? Vamos lá. Primeiro. 1, 2, 3, 45, 64, 255, barra 22. O barra 22 é 255, 255, 252, zero. O número mágico, então, é 256 menos 252. 255 é 4 no terceiro octeto, está certo? Então, 164 é múltiplo de 4, está certo? Quer dizer, no terceiro octeto, esse 164 é múltiplo de 4. Está legal? Então, o endereço da rede vai ser 1, 2, 3, 45, 64, 0, barra 22. Mas acontece que o tamanho da rede é 4, no terceiro octeto. Então, a rede seguinte, a 164, seria 1, 6, 8. Então, o endereço do Broadcast é 1 a menos desse aqui, que é 1, 6, 7, 255. Conclui-se, então, que 1, 2, 3, 4, 5, 5, não é nem rede, nem Broadcast. Só pode ser o quê? Host. Está certo? Repara, tem uma pegadinha aqui, que é você achar que tudo que acaba com 2, 5, 5, é Broadcast. Não é. Só se fosse o barra 24, barra 16, etc. Está certo? Vamos lá. O segundo exemplo. 100, 1, 9, 8, 7, 64, barra 18. O barra 18 é 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1, 9, 2. Número mágico, 2, 5, 6, menos 1, 9, 2, 64, no terceiro octeto. Então, 7 é múltiplo de 64? Não. Quem é o múltiplo de 64? Mais próximo desse 7. É anterior a ele. É zero. Então, o endereço de rede disso aqui, é 100, 1, 9, 8, 0, 0. A rede não tem tamanho 64? No terceiro octeto, ela vai chegar até 100, 1, 9, 8, 6, 4, 0. 1 a menos, 63, 255. Então, esse 100, 1, 9, 8, 7, 64, é o endereço de host. Pertence a essa rede aqui e o broadcast é essa aqui. Ok? Cheguei a essas conclusões e não fui aos bits. Somente decimal. Tá legal? Vamos lá. Até agora, todas as subredes que a gente calculou tinham o mesmo tamanho. Tá certo? Dividi em 4, dividi em 8 tamanhos iguais, 8 pedaços iguais, 16 pedaços iguais. Tá certo? Acontece que, muitas vezes, a gente usa subredes de tamanhos diferentes. Tá? Então, isso geralmente causa uma dificuldade para os alunos entenderem como é que a gente vai fazer essa divisão. Tá? Vocês vão ver que com o número mágico é tudo muito fácil. A gente simplesmente vai aplicar tudo aquilo que a gente já aprendeu, só que vai ser personalizado para cada subrede. Em vez de ter um cálculo só, a gente vai ter um cálculo para cada subrede. Tá certo? Mas vai continuar sendo fácil. Tá legal? Como assim? Vamos começar com um exemplo para vocês verem. Não tem nada novo, é tudo igual. Simplesmente, é a seguinte técnica que a gente vai usar. Em primeiro lugar, olha só. Dividir 1, 9, 2, 1, 8, 1, 0, barra 24, nas redes A, B, C e D, com os hostes, entre parênteses. A primeira coisa de sempre é o seguinte. A gente sempre começa pela rede maior. Tá? Então, quando a gente vai dividir em subredes, a primeira que vai receber os hosts vai ser a rede que for maior. Eu vou dar maior para menor, em ordem decrescente, tá? Senão, não dá certo. Ok? Então, como é que é feito isso? Primeiro. O A, eu quero 100 hosts para ele. Não pode 100, ela tem que arredondar para 2 elevado a N, vai ser 128. 40, eu arredondo para 64, 10 para 16 e 2 hosts. Vocês vão ver como é que vai ser um caso interessante. Primeiro, o A, somando 2, 102, arredondo para 128. Rede B, segunda maior, 40, somo 2, 42, arredondo para 64. 10, somo 2, 12, arredondo para 16. 2, somo os 2, vai dar 4, já está arredondado para o que eu quero. Tá legal? Muito bem. Número mágico de cada um disso. Número mágico vai ser justamente o tamanho da rede. Tá legal? Nesse caso, o número mágico vai ser igualzinho ao tamanho da rede. Porque ele não é nem menor do que 1, nem maior do que 2, 5, 6. Então, o número mágico é igualzinho. O número mágico é 128, 64, 16 e 4. Ok? A máscara de subrede é 2, 5, 6, menos o número mágico. 128, no quarto octeto, evidentemente. Eu estou trabalhando no quarto octeto. 64, 2, 5, 6, menos 64, 192, é o número da máscara. 2, 5, 6, menos 16, 140, é a máscara. 2, 5, 6, menos 4, 252, é a máscara. Para 25, 26, 28 e 30. Achei as máscaras. E o endereço de rede? Bom, cada uma das subredes, a primeira de todas, vai começar pelo próprio endereço. O 926810. O segundo, eu tenho o tamanho da rede, que é o número mágico, 128. O segundo, eu vou chamar 128 aqui a zero. Vai dar o 9268.1.128. E a terceira, adivinha, quanto é que eu vou somar? O número mágico, 64. O 9268.1.192. E o endereço da última subrede? 256 menos 4, 252. 192, 168.1. O 9268.1.208. 192, 168.1.208. A gente dividiu, e aí vocês vão ver, ainda vai sobrar espaço. Tá certo? Vamos ver. A gente já viu que o número mágico vai pra lá. Agora é explicado passo a passo desse exemplo. Nós estamos trabalhando o quarto octeto. Então, o tamanho da rede é igual ao número mágico. Por isso, esse exemplo é fácil. Tá certo? Nota que agora, os números mágicos da subrede são diferentes. V, L, S, M. O endereço da subrede A é o valor inicial da rede. O da B é esse inicial somado com o número mágico dessa inicial. Ou seja, 128. No quarto octeto. Mesma lógica pra rede C e rede D. Depois da subrede D, a próxima subrede começaria nesse 208 mais 4, que seria 212. Ou seja, vão estar livres endereços acima de 212. Logicamente, até 205. Que é o tamanho da nossa rede inicial barra 24. Ok? Simples, né? Um pouquinho mais difícil agora. Por que é um pouquinho mais difícil? Porque agora eu estou no terceiro octeto. 192.168.160.0 barra 19. Repara. Primeiro, letra A. Tamanho da rede é 2048. Isso não pode ser um número mágico. O que eu vou ter que fazer? Dividir por 256. Quando eu divido por 256, eu obtenho 8. Quando eu obtenho 8, eu saio desse quarto octeto e vou para o terceiro octeto. Tá legal? Então, a máscara vai ser 255.255.248.0. Ou seja, barra 21. Muito bem. 512. 512 por 256.2. Eu saio do quarto octeto e vou para o terceiro octeto. Então, a máscara 254 vai ser aplicada no terceiro octeto. 128 é 728, continua no quarto octeto. 8 é 8, continua no quarto octeto. Tá certo? 256 menos 728, 128 no quarto octeto. 256 menos 8, 248 no quarto octeto. Os prefixos de cada uma das subredes. Ok? E o cálculo aí dos endereços das subredes. Primeiro é igual ao primeiro, a da rede. Segundo é só eu somar esse 8 aqui, onde no terceiro octeto, 192, 168, 168, 0. Depois eu tenho que somar quanto? 2. 192, 168, 170, 0. Repara. Agora eu vou passar para o quarto octeto. Vou somar quanto? 128. 192, 168, 170, 128. Tá certo? E vão sobrar livres, 128 mais 8, tá certo? 192, 168, 170, 136, até 255. 191, 255. Ok? Isso é porque é o 191. Porque é o barra 19, né? Ok? Beleza. Com isso, a gente examina a parte numérica do cálculo de subredes. Vamos agora à parte gráfica. Primeiro, um atendimento gráfico é importante. Por quê? Porque o aluno visualiza aquela divisão em subredes através de blocos no diagrama em barra vertical. Tá certo? E ele é muito fácil se você ficar sempre no mesmo octeto, não passar de um octeto para o outro. Então, eu tenho dada uma rede, você quer subredes que fiquem comportadas naquele mesmo octeto. Tá? Aí fica tranquilo. Ou seja, daquele exemplo numérico que a gente viu, o exemplo fácil. Aquele exemplo mais complexo que passou do terceiro octeto depois para o quarto octeto, fica ruim de representar nesse diagrama gráfico, tá? Então, se você está num octeto só, esse diagrama é interessante. Regra de ouro, sempre divida a metade. Então, você vai dividindo metade, metade, metade. Vocês vão ver aqui no exemplo como é que é. Isso daí, você não vai dispersar nem endereço nenhum, nem vai esquecer as regras. Bom, o primeiro passo é identificar os números mágicos. Ou seja, a gente vai precisar deles. Segundo, segmentar a rede. Reserve no gráfico os pedacinhos das redes que você já conhece pelo número mágico, sabe? Só isso. Vamos ver. Um exemplo. Aí está o gráfico de baixo, que a gente tem um bloco de 2,5,6 endereços, e foi dividindo ele em sempre a metade. 128, 64, 32, 16 e etc. Aqui é que a gente vai encaixar a subrede depois. Tá legal? Ok. Vamos lá. Exemplo. O 9, 2, 6, 8, 10, 0, barra 24. Eu quero dividir em 100 rolsos, 20 rolsos e 10 rolsos. Todas no quarto octeto. Então, está tudo dentro do mesmo octeto. Está certo? Beleza. Número mágico de cada um deles vai ser 100 mais 2, 102, aproximo para 128. 20 mais 2, 22, aproximo para 32. 10 mais 2, 12, aproximo para 16. Onde que essas subredes vão se encaixar naquele gráfico anterior? Vamos ver. Primeiro, 128, que é a rede A, vai ficar lá em cima. Sobraram quem? 128. Divido a metade, vai dar 64 e 64. Ainda não é o que eu quero, porque eu quero 32. Divido a metade, vai dar 32 e 32. Já encaixei a B ali. Divido a metade, esse roxinho que sobrou, que vai dar o meu 16 que eu quero. Rede C, acabou. Está subdividido. E os endereços? Bem, os endereços, vamos lá. Esse endereço aqui, começa no zero. Zero. Essa rede B, começa no 128. 128. Essa rede C, começa no 160. E o resto, de um 7,6 em diante, é livre. Está claro? A medida que eu vou dividindo a metade, eu vou ganhando um número no meu prefixo de subredes. Então, minha subrede era 24. Quando eu dividi a metade, eu ganhei 1, virou 25. Depois, para a rede B, eu dividi duas vezes a metade. Por isso que eu fui para 27. E para a rede C, eu dividi uma vez só a metade. Por isso que eu fui para 28. Está certo? Essa é a regrinha aí do método gráfico. Muito útil para um octeto só. Termino aí, com o método gráfico. Vou falar um pouquinho agora de superredes. O que vem a ser isso? As superredes, elas são usadas muito para sumarização de rota. Ou seja, eu quero um endereço apenas, que abarque dentro dele, várias endereços de rede. Ou seja, é o método inverso da subdivisão e subredes. Em vez de dividir em subredes, eu vou pegar várias redes e vou agrupar uma rede só. Então, é o método inverso do que a gente viu até agora. Normalmente, como é que a gente faz isso? Indo para os bits. Está legal? Esse é o método tradicional. Esse é um print screen da tela do CCNA2. Como é que a gente usa o número mágico para facilitar esse processo? Primeiro, nós vamos ter de novo o método numérico e o método gráfico. Todos os dois são o método inverso da divisão de subredes. Conceitos fundamentais. Vamos lá. Número mágico de subredes. Como é que é isso? Ele é calculado da seguinte forma. Primeiro, um número. Você primeiro calcula o número que englobe todas as suas subredes. Que número é esse? Você pega a rede maior, subtrai da rede menor e soma 1. Está certo? E você vai ter um número de redes que estão dentro daquele intervalo. Por exemplo, começa no 0 e acaba no 10. 10 menos 0 dá 10, mais 1 são 11 redes. De 0 a 10 tem 11 redes. Está certo? É assim que você calcula o número de subredes que estão lá dentro. Que você quer agrupar. O número mágico tem que ser 2 elevado a N. Não pode ser diferente disso. Se o número calculado acima for diferente disso, você redonda para cima. Certo? Eu achei 10. Eu achei 11. Por exemplo, no exemplo anterior. Eu vou ter que botar o número mágico de subredes 16. Certo? Muito bem. O endereço da subredes tem que começar por um múltiplo do número mágico. E geralmente, o número de CCNA, o que acontece? Quando é dada uma subredes para você calcular, geralmente o primeiro endereço já é o endereço da subredes. Está certo? Porém, se não for, você tem que arredondar para baixo. Está certo? Você tem que arredondar para baixo, para um endereço que seja múltiplo desse número mágico de subredes. Está certo? E aí você vai ter o número da subredes. Está certo? Ok. Prometer a máscara da subredes é super simples. Pega 256 menos o número mágico da subredes. Só isso. Então, vamos ver aqui um caso simples e um caso mais complicado um pouco. Você tem que entender o que você está fazendo. Vamos ver. Três exemplos. Dentro do mesmo octeto. Vamos lá. Primeiro, tenho três redes aí. 1.9268.1.0, 1.2.0 e 1.3.0. Todas as redes de barra 24. Qual é a super rede que vai conter essas três redes dentro dela? Muito bem. O número mágico é 4. Por que é 4? Porque é 3 menos 1, 2 mais 1, 3. Eu tenho que arredondar para 4. Está certo? O endereço da super rede é zero. Por quê? Porque é o primeiro múltiplo. Quer dizer, o primeiro endereço é 1, não é? É múltiplo de 4? Não. Então, eu tenho que arredondar por um múltiplo de 4 que seja menor do que esse 1. No caso, é o zero. Está certo? Então, a super rede vai ser 1, 9268.0, 0. E a máscara? Bom, a máscara eu pego 256 menos 4. 252. Acabou o problema. Facílimo. Segundo exemplo. Esse exemplo é o exemplo mais complexo um pouquinho. Pelo seguinte, olha só. Depois, no próximo slide, eu vou explicar em detalhes. Você vai ver que 29 menos 23 mais 1 vai dar um valor que eu vou ter que arredondar para 8. Mas o 23 não é múltiplo de 8. E sim o 24 ou... 24 eu não posso pegar, eu tenho que pegar abaixo. O 16. Só que quando eu pegar o 16, o número 8 não vai ser suficiente para ter todos esses aqui. Eu vou ter que botar um número mágico maior, 16. De porte do número mágico, é fácil. O primeiro endereço vai ser o 9268.16 e 256 menos 16, que é 240. Vamos ver já, já, esse 16 aqui que é o mais chatinho. O próximo é... Então, pegar o 124 menos 96 mais 1. Vai dar, rena o número acima, 32, ou exatamente 32. 96 é um múltiplo de 32. Então, eu já posso colocar ele como ser o meu endereço do super rede. Eu vou pegar 256 menos 32, 224 vai ser a minha máscara. Tá legal? Vou explicar cada um desses casos. Primeiro. Primeiro exemplo. Entre ponto 1 e ponto 3, 3 menos 1 mais 1, 3. Pega o número para 4, como eu já expliquei. Super rede deve ser um múltiplo de 4 e abaixo da ponto 1, que é a menor. Logo, esse número é 0. Então, super rede vai ser o 9268, 0, 0. A máscara. 256 menos 4. 252. No terceiro objeto. Certo? O segundo exemplo. Olha só como é que ele é diferente. A diferença deu 7. Eu vou arredondar para 8. Acontece que o 23 não é múltiplo de 8. Então, eu tive que baixar para 16. Quando eu baixo para 16, eu faço a subtração de novo. 29 menos 16 mais 1. Vai dar mais do que 8. Vai dar, arredondando, 16. Certo? Então, o número mágico de super rede, eu tenho que usar 16. Então, eu volto ao original, que era o 23. Mais próximo, que é o 16. E a máscara é 256 menos 16, que é 240. Tá certo? Esse é o mais chato que pode acontecer. Normalmente, acontece isso aqui. E esse aqui acontece algumas vezes. Mas dá para entender. Certo? Se eu tenho que arredondar para baixo, pode cair num número que seja maior. Ok? Muito bem. E o último. O último é o exemplo exato. Entre 9.6 e 24 tem 29. Então, eu vou arredondar para 32. Tá certo? O 9.6 é múltiplo de 22. Então, ele pode ser o endereço da minha rede. Tá certo? E o 256 menos 32 vai dar a minha máscara de super rede. Então, super rede de cálculos é isso. Tá certo? Finalmente, o método gráfico agora para as super redes. De novo, vou fazer aquela minha divisão da barra. Sempre a metade. 128 por metade. 64. De novo. Estando no mesmo octeto, tá? As redes que eu quero agrupar, elas têm que estar no mesmo octeto. Se não, o método gráfico fica ineficiente. Tá legal? Ok. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Vou dividir em 128, 64, 32, 16 e etc. Eu vou ver onde que eu vou encaixando as minhas subredes que eu tenho. E no final das contas, eu vou ver que tamanho que ela ficou. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Três redes. A primeira tem o tamanho 728. A segunda tem o tamanho 32 e a terceira tem o tamanho 16. Tá? Onde é que eu vou encaixar essas redes? Bom, a primeira eu encaixo ali, ó. A rede A eu encaixei ali. A rede B, eu vou encaixar ela aqui. E a rede C, eu vou encaixar ali, que o resto é o endereço livre. Tá certo? E agora, qual a super rede que vai conter todo mundo? Tá certo? A super rede, eu tenho que pegar um bloco inteiro. Tá certo? Então, a super rede, na verdade, vai ser o bar 24, que pega tudo. Tá certo? E abarca todas essas subredes. Tá legal? Outro exemplo. Primeiro, o tamanho da rede 1, o tamanho da rede 2, o tamanho da rede 1. Certo? Vamos lá. De novo. Naquele octeto maior, no terceiro octeto. Eu tenho aqui, primeiro eu vou encaixar. Eu já estou passando para o segundo octeto. Rede A eu encaixei ali. Rede B eu encaixei ali. Rede C eu encaixei ali. Vou adquirir esses blocos livres, tá? E a super rede deu essa aí. Ok? No terceiro octeto. Ok. Então, esse é o fim dessa sessão. E o fim também da apresentação. Espero que tenha contribuído bastante. Ok? Obrigado. E aí E aí E aí